É DJ D, tá mais pesado do que lutador de sumô É DJ D O uísque gelo de coquece é o crema do verão O uísque água de coquece é o crema do verão Cabelinho arrepiado, picadilha de ladrão Cabelinho arrepiado, picadilha de ladrão Sarra, sarra, esquadrão nossa quadrilha Sarra, sarra, pro bonde a quadrilha Com camisa, sem camisa, com capacete, sem capacete Então, parei o pre-service, esse é o crema Vem com a gente, esse é o crema, vem com a gente DJ D é criminoso, vai entrar na sua mãe Esquadrão só criminoso, vai te deixar muito contente MCTWF, moleque, é delinquente Moleque, é delinquente Nós é ruim, pra caralho, corre Pô, vem com a gente Nós é ruim, pra caralho, corre Pô, vem com a gente Esse é o crema do verão Novinha, novinha É DJ D Quero te ver, é contente Quero te ver, é contente Esquadrão só criminoso, é o crema, vem com a gente Esquadrão só criminoso, é o crema, vem com a gente Oi, sarra, sarra, esquadrão nossa quadrilha Sarra, sarra, pro bonde a quadrilha Sarra, sarra, esquadrão nossa quadrilha Com camisa, ser camisa, contra pacete, ser capacete Então, para o brice, é o crema Vem com a gente Esse é o crema, vem com a gente DJ D é criminoso, vai entrar na sua mente Esquadrão só criminoso, vai te deixar muito contente MCTWF, moleque, é delinquente Moleque, é delinquente Mas é ruim, pra caralho, corre Ô, vem com a gente Mas é ruim, pra caralho, corre Ô, vem com a gente Esse é o crema do verão Novinha, novinha Quero te ver, é contente Quero te ver, é contente Esquadrão só criminoso, é o crema Vem com a gente Esquadrão só criminoso, é o crema Vem com a gente Oi, sarra, sarra, esquadrão nossa quadrilha Sarra, sarra, pro bonde a quadrilha E é sarra, sarra